Tu olha assim, caramba, é questão de tempo. O Cebolinhas, tem alguns jogadores que levam meses, ou até uma temporada? Você ainda acredita que ele vai dar jeito, André? Não, eu não acho que ele vai dar jeito. Por que ele não consegue ser o que ele era no Grêmio? Eu acho que... Eu te faço uma pergunta. Ele foi quantos anos no Grêmio que ele foi no Grêmio? Ele foi o tempo todo no Grêmio, o que ele foi no Grêmio? Ou ele teve um ano, uma temporada, que culmina na Copa América, em que ele é considerado o melhor jogador da Copa América? Eu acho que a gente tem a mania de ficar olhando para o jogador e medindo a régua dele pelo ano atípico dele. Entendeu? O Cebolinha não é esta Coca-Cola toda que inventaram. E aí, Marcão, pegando esse gancho, o Claudinho foi uma temporada que ele voou no Bragantino. Mas eu diria para você que, eu te garanto, que em duas ele voou no Bragantino. É porque a gente não observava tanto, porque o Bragantino veio até... Eu observava porque eu gostava do time do Bragantino. Tem uma coisa no time do Bragantino que eu invejo e que permanece até hoje. Reparem a quantidade de chutes de fora da área que esse time dá em todo santo jogo. Mas assim, o que foi pedido para o Flamengo é um valor, assim, para a realidade brasileira, extremamente alto. Porque é em euros, lógico, né? Você converte e vai para o Flamengo. Só que, Matheus, o Claudinho no Bragantino não tem grife. Não. Estou falando isso. E aí, o Flamengo não admite pagar, já que não tem grife. Agora tem grife. O Soares, quando o Marcos Braz foi perguntado sobre ele, né? O que ele falou? E olha como é que ele está hoje. Sim. Ah, está velho. E com o joelho baleado, Matheus. É. O cara se perguntando se segue ou não segue na carreira e faz o que faz. Tudo bem, ele está jogando no Pantanão. Beleza. Só que você olha para a carreira do cara. Olha o que ele fez, a vida dele toda. O André agora falou no nome do Hernanes. Foi um cara sério a carreira dele toda. O último um ano e meio do Hernanes no São Paulo já foi mais complicado. Talvez faltou um técnico que tivesse a confiança de colocá-lo.